A coordenadoria de trânsito de Itajaí realizou hoje à tarde uma blitz educativa. A intenção é orientar os motoristas sobre os perigos no trânsito. A importância do uso correto do capacete foi a principal orientação dada pelos agentes de trânsito de Itajaí. Elias não estava com a cinta regular do capacete bem apertada. Um pequeno detalhe, mas que pode evitar ferimentos graves em caso de acidente. Minha jogular estava mal colocada, podia cair, sair do capacete da cabeça. Então eu achei interessante, não me preocupava com esses detalhes, que eu achava que era um detalhe. Só colocava, até assim a viseira aberta estava. Que nem esse aqui também está estragado, ele me falou para apertar. Achei boa essa abordagem. Todo cuidado é necessário, né? Sim, todo cuidado é necessário. No caso dele, ele foi abordado no comando de blitz e foi verificado que a cinta jugular que prende o capacete à cabeça não estava ajustada. Então se ele vier a sofrer um acidente, uma queda, o capacete vai acabar caindo da cabeça. Então isso vai ser perigoso para a saúde física dele. Então a gente orientou ele a se atentar a esses requisitos para que isso não venha a acontecer, né? Para que sempre deixe o capacete ajustado à cabeça. Outro ponto importante quanto ao uso do capacete é sobre a viseira. A maioria dos motociclistas parados aqui na blitz estavam com ela levantada. E o correto é o motociclista sempre usar a viseira fechada. Estamos aqui instruindo os condutores de motocicleta a andar sempre com a jugular apertada, a viseira abaixada, né? Não conduzir motocicleta com o chinelo porque são infrações de trânsito e também comprometem a sua segurança no dia a dia, né? Você pode estar utilizando um chinelo, o chinelo engatar na moto, você cair, né? Com a viseira levantada você pode estar andando, uma pedra voar no seu olho, alguma coisa assim. Você pode também vir a cair, se machucar, um óbito, né? Então a nossa maior intenção hoje aqui o que é? É instruir as pessoas dos perigos dessas infrações.